Gente, vim conhecer um restaurante aqui, olha lá Nós estamos no Seixal Portugal Olha lá, mostro pra vocês É uma experiência legal, nova e tal Eu nunca tive uma dessa Mas pronto, a gente Veio almoçar aqui, olha Super legal, super indico Apesar que a comida demorou um pouco a chegar Mas é porque tinha muita gente Estava lotado E acredito que seja normal A gente senta, pede a saída da comida e tal E vai ali, demora Demora um pouco Mas olha lá, o ambiente aqui super legal Tranquilo Vou mostrar um pouco aqui pra vocês conhecerem Ninguém de volta hoje Deixei a monta parada lá, olha lá A monta tá ali na frente Gente, é essa daqui, olha Cadê meu dedo? Ah, meu Deus Não deu muito certo Porque eu puxei o zoom Puxei o zoom demais A minha moto é a da esquerda Olhando daqui pra lá Mas o ambiente super gostoso Olha, um vento legal, olha Os barcos, muitos peixes ali pulando A volta Se almoçando ali Olhando o mar E o barco não chacoalha tanto Mas de vez em quando ele dá uma chacoalhadinha Olha isso Olha isso Que coisa linda Olha aí, galera É o que? Pica-pau Pica-pau, é? Eu não sei o que Que pássaro é esse? Pica-pau Pica-pau Olha só que lindo São dois, olha lá Super lindos Foi-se embora Lindos, lindos, lindos Então é assim Uma paz aqui Uma tranquilidade Repetindo aqui Super indica Olha, curte Pra nos ajudar A impulsionar os vídeos Compartilha Ativa as notificações Se inscreve no canal Dá aquela força aí, galera Pra gente tá Tendo um ânimo, né? Impulsionar aí os vídeos E tal A gente postar pra vocês Tá aí olhando Então um abraço Até o próximo vídeo Um abraço E galho em Portugal